Oi galera, hoje é o vídeo do Copa de Ferro, tá? Eu... Eu... Corri algumas coisas hoje, né? Falei meu conversário... Consegui arrombar só uma bola, tá? Então eu... Ele... Realmente está de vai fazer o Valásio do Homem de Ferro. Nos próximos vídeos, é um momento que vai ser dele. Mas está aqui, é o Capitão América. Minha missão, ele vai ser o Interlist of Suspense Dizão Desenvolvido de Márcio de Benatez. Obrigado por Stan Lee, Larry Lieber, Dom Henrique de Campos de Victor. O nome dele é Antony Edward Stark. Ele apareceu... É o filho do Howard Stark. O... Rico... Gênio, né? Rico... O rico dos Stark, dos Stark, é Mary Stark. O menino gênio. Então ele mantinha aos 15 anos para estudar e engenharia. Mais tarde, ele conseguiu uma mensagem de engenharia e física, depois que... Seus pais morreram, e nem de carro. Ele era da riba do seu pai. Efeito... Bom... A magínea... Engavidados por... Uma reforça do inimigo, liderada pelo Wong Chu. Que é um inimigo da... Bombe de Ferro, né? Ele... 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 Nem sabe construir armas. E o... Mas... Os primeiros do Stark... São... São... Terríveis. E os teatros estão se movendo, a questão do seu coração. O... O... É... Estão se movendo... As companhias de Ibiza um... É um... É um... É um físico... Ganador do Ben Nobel... Cujo trabalho de Stark... Adibiu muito... Doente da faculdade... Construiu uma placa... Magnética... Da... Essa armadura, né? Que ele vai usar... É... Medir o Fuga, tá? Essa aqui fica sua vida... Você vai estar... De onde o... É... Quando que o inimigo... Ele recarega... Sem dúvida que os seus filhos... Deixam se juntar... A Forza Americanas... Ele vai... É... Também cuidado com um vilo de casa... De marinha, tá? Ele vai ter uma passeia com... De Lodes... Que é o que eu acabei de fazer... O problema é... De combate... É... Interessante comentar isso... Que ele vai ter uma passeia... Com a máquina de combate... É... É... Desculpe que os sonhos... Se estivesse... Deu usar o seu peito... Não pode ser movido... Se matá-lo... Ele é forçado... A... A... A usar... Tá? Então ele vai ser... Usado a usar... Então ele vai ser... Usado a usar... É... É... Ele é forçado a usar o peitual, que vai ser para usar as pessoas de amaduretas, para atuar como regulador de circulação e ter que recarregar o peitual todo, os dias que arriscados tinham que matem. A história da capa, que sai aqui contra a mídia, é um joguada-costa. Só robótico e mascota cooperativa, botando onde tiver a luta contra ameaça com uma comunista, com uma viva negra, de uma vizca lá, que chama de titane, tem vídeo aí deles. Ele vai inventar o Vila Humanaim, então é interessante que ele vai inventar esse Vila Humanaim, tá? Ele também vai ter o amigo, o motorista Happy Hogan, e o... Ele também vai inventar o Vila Humanaim, então ele vai inventar uma vila cinza para a dourada, que eu não... Depois ele vai ter a Guia do Vila Dinan, aí vai ter... Ele vai começar com as viagens especiais, né? E a FI... Vai ter a vida muito a ver com a... Vai ter a história de uma garrafa, que é uma história boa, eu ainda nunca li. Um dia quero ler. Que é, né? Que o Tony Stark... Deu o mesmo com a garrafa. Depois o Holtz vai sumir, na época, o... O Homem de Ferro, tá? Então é interessante comentar isso. Aí o Homem de Ferro também vai inventar um monte de ferro. É um vilão dele, um dos vilões também, que vai ter... Depois que ele recai, né? Ele vai recair... É, ele tenta lá em... Ele tenta o... Ele vai... É... O 84, que é... Esse é o Holtz, que atua como Homem de Ferro, mas... Ainda... É... Ainda que vai ter o... A MADUE também que vai fazer aquela MADUE dos anos 70, né? Que é... Esqueci o nome Muito bonita Doada Vermelha e prata Civil Cintur Ele vai ter que ir Soviética Depois eu acho que também Ele vai ter Ele vai Quando 2000 Não Ele 2000 e Em vez da queda Ele vai estar A Wanda vai Renunciar uma Delação de discurso Quando ele vai Estou na entona Que a Wanda Vai dar Vazelicita Que tem só emoção Diga dois E mata vários membros Ele sabe que Existe principalmente Com um monte de fé Mas continua A sua visão da verdade E de hoje Ainda bem Dei a Balsa Até só o Capitão de Cair A base 2002 Votor Stark O Fantasma Leia o seu vivo Se eu vou validar Reaparece e mudar O monte de fé Da história Do superiores Votor E o monte de fé Vai mudar A política industrial É interessante Comentar Que Não é agora Ele não vai estar agora Então ele vai Que não vai ser agora Que ele vai Ter nessa fase É interessante Comentar Que não vai ser agora É vai ter os eliminatis Então interessante Comentar Que vai ter os eliminatis Então é Da Marvel É Então é interessante Comentar Isso Então é Acho interessante Comentar Isso Depois de 2004 2005 O ADGS Bill Que ele vai ficar Com a lei De registrar Mas ele vai Se ele vai Ele vai Fazer parte do governo Claro O Capitão Mega Vai estar Faltar ele Até que HHC Até que Tem alguma cena Ele vai Requear O clone do Thor O clone do Thor Depois de 2008 Tá Quando vai lançar Uma série Que foi Incrível A Homem Marte Ferry E Salvador La Roca Que vai ser Também Invasão Sequeta Vai ter Invasão Sequeta Do Reino Subiu O Reino subiu Quando o Mauro Osborn Vai sumir E 2008 Interessante Comenta Para nós Vou contar Que nessa época 2008 Ele vai ter Viver a fim Do Homem de Ferro Nos cinemas Que vai ser Muito sucesso Com o Robert D'Ami Júnior Que eu vou Contar no final Mas já Interessante Comentar Tem que Vai ter O Cerco Aí que ele Vai revoltar Voltar Interessante Comentar Homem de Ferro Extremes Que eu não sei Se está aqui Mas tem O Extremes Que vocês Entendem Nessa época Aqui Que vai ser O Que vai ser O Acho que é O Hitch de 19 Acho que é ele mesmo Não Tem um Hitch de 19 Se não me engano Eu acho que é o Hitch de 19 Vai ser Hitch de 19 Vai ser Hitch de 19 Eu vou ver que Lamos Talvez o Lamos Não tenha Alguma informação É Hitch de 19 Eu acho que ele também vai ter nefices, ele também vai ter Marvel Now, então ele vai mudar a fase dele, então ele vai dar uma amadureza periduada, que vai ser muito boa, muito bonita, depois ele vai ter um universo superior, com um eixo, ele também vai ter uma nova amadureza da Marvel, que ele vai assumir, e aí a Civil 2, que ele vai brigar por algum capta Marvel, é isso, eu vou comentar, sobre bodas habilidades, ele tem energia cientista, engenharia e compreendente, intelectual nível genial, Taj Mahdui, agilidade, velocidade, habilidade, agilidade, reflexo, sentido, repulsor de energia, legião de mísseis, subargo de vida, regenerativo, bom subsônico, sobre outros vídeos, ele vai aparecer no vídeo 1996, aí vai ter uma animação né, Spiderman's The Fantasy, Marvel Super Heals, Marvel Capcom 2, vai ter uma animação no monte de ferro, então vai ter uma animação dele, filme dele, também vai ter um, de humanos 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 da terra, humanos humanos e E jogos mesmo, ele vai aparecer em casa dos jogos da Marvel, então é... E hoje pode até ver aqui os vídeos, mas eu só vou... É muita coisa que ele já apareceu. Pra falar... Jogos... Ele já foi lançado, mas tem figura dele, Marvel Legends, tá? Do filme, tá? Do filme, ele morreu, né? Mas ele teve 85 armaduras feitas até domingo, da Ana que me ama. A última é essa aqui, que é a marca 85 da maçã. Antes, galera, deixa o like, tá? Se inscreva no canal e tchau!